Salve família, tudo beleza com vocês? Então, hoje eu vim trazer pra vocês aqui uma citizen e um reshade muito otimizado Lembrando rapaziada, que essas citizens estão muito leves Então se o teu PC for um PC um pouco mais fraco, PC iniciante, pô Pode ficar tranquilo aí que vai rodar super tranquilo Lembrando que a taxa de FPS sempre vai ficar alta Seguindo todos os passos a passos que eu vou passar aqui no vídeo Outra coisa, chegou agora no canal, deixa o likezão do vídeo aí Já compartilha pra nós E lembrando aí rapaziada, quer jogar comigo? Entra no meu Discord, lembrando que você só vai conseguir fazer o download se você entrar no meu Discord Tem uma aba lá escrita config do J e você vai pegar todas as minhas configurações Lembrando que esse reshade e essa citizen são minhas, fechou? Olha só esse por do sol aqui maravilhoso pra vocês Vou botar alguns comandos pra vocês ver como é que vai ficar nessa cidade aqui Ó, pra vocês verem que o bagulho tá muito lindo mesmo E tá muito otimizado, entendeu? De dia, como fica? Fica bem clean, essa citizen é ótima pra quem quer estar pensando em gravar vídeos Fazer alguns roteiros aí de conteúdo Ou até mesmo pra fazer aquele RP um pouco mais imersivo, tá ligado? Também lembrando que se você for PVP e gostar de uma qualidade um pouco mais bacana Essa citizen aqui é perfeita pra você Vamos agora aqui que eu vou passar um pouco das configurações pra vocês E os passapartes de como você tem que otimizar o seu PC e o seu jogo Rapaziada, outro ponto importante pra vocês aqui Se você gosta de trocar um tiro aí, gosta de dar fuga Brota aqui na cidade comigo, tá ligado? É, faz o seguinte mano Entre em contato comigo lá no meu Instagram Fechou? O Instagram tá aí na bio E me chama lá que vamos pegar uma faca bacana de arma de munição aqui comigo Que você vai brotar com nós e vai fortalecer Fechou? Lembrando, vamos aqui no jogo Vou apertar ESC Vamos vir em configurações Vamos vir aqui em gráficos avançados Já dá uma olhada aqui ó Como tá meus gráficos avançados Essa parte aqui é bem básica Fechou? Vamos na aba de gráficos aqui Eu deixo Ignorosos Limites desligado Versão do DirectX, DirectX 11 Render Resolução Rapaziada, isso aqui varia muito do teu monitor, tá ligado? Eu prefiro deixar sempre em Full HD Modo de saída 1 FXAA, rapaziada Eu costumo deixar ligado Recomendo você deixar ligado FXAA, tá ligado? MSAA, eu costumo deixar no X4 NVidia Taxi desligado Vsing, eu deixo desligado Por quê? Porque o FPS fica mais alto, tá ligado? Pausar o jogo, eu deixo ligado Densidade demográfica no máximo Variedade demográfica no máximo Escala de distância no máximo Aqui, rapaziada Isso aqui é muito importante Isso aqui é a renderização de distância Por exemplo, se você deixar essa aba aqui Desabilitada no mínimo Quando você ficar Acelerar um carro, tá ligado? For muito rápido Vai demorar de renderizar O que vier na frente Então você sempre deixa um pouquinho aqui, tá ligado? Eu costumo deixar mais ou menos 3, 4 pauzinhos aqui Fechou? Qualidade de textura, texto muito alto Shard muito alto Sombra alto Reflexo normal MSA normal Qualidade de água normal Partículas muito alta Grama normal Sombras suaves Eu deixo extremamente suave Eu uso aqui o pós-efeito Porque eu uso muito pra gravação Então eu deixo ligado Deixo no alto E só coloco um pauzinho Eu uso o filtro anisotrófico Por quê? Porque eu uso o modo de rua Dentro do meu pack Ele tem o pack de modo de rua Ele não vai deixar a sua rua amarelada Oclusão do ambiente Eu deixo alto Telecessão eu deixo no muito alto Essas configurações aqui São configurações um pouco mais altas Mas se você tem um PC um pouco mais fraco Vou falar agora Você tem que deixar FXAA Deixa ligado Lembrando Configurações pra PC mais fracas agora FCA ligado MSAA Você pode deixar desligado O MSAA Deixa NVIDIA TACS desligado V-SIG desligado Pra usar o jogo ligado Fechou? Densidade demográfica Esse X13 aqui pode deixar no máximo Textura A mesma coisa Aqui que vai mudar um pouco mais Qualidade da textura Normal Charder Normal Sombra Normal Reflexo Normal MSAA Desliga Qualidade da água Normal Partícula Normal E aqui Qualidade da grama normal Extremamente suave também E o pós-efeito Você desliga Filtro Deixa em 16 Oclusão do ambiente Teleseção Você pode deixar Desligado Fez isso aí rapaziada Mac Zara Teu jogo já está configurado E agora vamos para as configurações Dentro do PC Fechou? Depois de ter feito toda a configuração Do jogo Vamos para a configuração Dentro do computador Lembrando que as configurações São muito importantes Para você estar fazendo No seu computador Fechou pessoal? Ó Primeiro ponto Botão direito na área de trabalho Mostrar mais opções Se o seu Windows for Ou Windows 11 Tem que apertar mais opções Se não Botão direito Aqui mesmo já vai estar Essa opção aqui Escrever Panel de controle Da NVIDIA Lembrando que as configurações São para quem tem placas NVIDIA Fechou? Quem tem MD Só seguir esse passo a passo Que também Que você vai achar Na sua placa DMD Vamos lá rapaziada Recursos aqui Das configurações Fechou? Vai em aqui Ajustar as configurações De imagem Eu deixo aqui Usar as configurações De imagem avançada E eu arrasto tudo No qualidade Lembrando Se o teu PC Se for um pouco mais fraco Eu recomendo você Colocar em desempenho Fechou? Terenciar as configurações Em 3D Dimensionamento de imagem Ativado Lembrando Tropa Essas configurações Aqui eu vou deixar Aqui para vocês Vocês darem Tirarem um print Dá uma pausada No vídeo Fechou? Até menos volta ao vídeo Porque são muitas coisas Fechou? Ó Deixa nessa situação aqui Eu vou mostrar uma parte Para vocês aqui Que eu falei ali Do filtro anisotrófico Tá ligado? Você tem que colocar em X16 Arrastar um pouco Para baixo aqui Fechou rapaziada? Bem aqui Filtro anisotrófico Você coloca em X16 O meu está controlado Por aplicativo Porque o meu Está configurado direto Lá no jogo Fechou? Então pode colocar Tanto por aplicativo Se o teu PC For um pouco mais forte Ou deixa no X16 Essas configurações Aqui da placa de vídeo Elas são configurações Padrões Para tanto PC fraco Quanto PC um pouco mais forte Tá ligado rapaziada? Fechou? Tira um printizado aqui Dessa situação Vamos aqui para configurações Aqui agora De resolução Tá ligado? Tropa Resolução aqui Recomendo a vocês Usar sempre a do PC Que está aqui Destacando Ele sempre dá uma opção Para você sempre usar A do PC A nativo Usa sempre o que está nativo E tenta usar sempre A taxa de atualizações Do teu monitor Fechou? Vamos agora fazer A instalação aqui Do teu Reshade Muito fácil rapaziada Vai escrever aí Vai ter o link Na bio na verdade Reshade Vai instalar o Reshade Normal Padrão Instalação de Reshade É padrão Fechou? Eu vou dar uma dica Para vocês aqui Instalarem o Reshade Da forma correta Vai escrever aqui 5M na área de pesquisa Botão direito Abrir o local do arquivo Botão direito no 5M Abrir o local do arquivo Vai vir 5M Application Data O que você vai ter que fazer Rapaziada Se você baixou O teu jogo na Steam Ou na Epic Games Você vai ter que vir Em este computador Fechou? Este computador Disco C Arquivo de programa E vai procurar Onde você instalou O seu GTA Você vai voltar aqui Novamente Nessa parte do 5M Lá aqui em Application Data E você vai jogar O teu 5M O teu GTA Na verdade Cadê a parte aqui Do GTA Só ver aqui Em plugins Tá ligado? Você vai jogar em plugins O seu GTA Tanto que está aqui GTA Você vai copiar o seu GTA Do seu aplicativo E vai vir em plugins Por quê? Porque na hora que você for instalar O seu Reshade Você vai ter que selecionar O GTA 5 Daqui de dentro Aí você vai ter que copiar Esse diretório aqui Fechou? Vamos lá O que você vai ter que fazer? Abriu a sua pasta Aqui Do 5M Application Data Do 5M Você vai ter que abrir Essa pasta aqui Você vai ter que baixar Abrir o J5M E aqui vai estar tudo Para você Vai ter a tua Citizen Tá ligado? Que você vai ter que jogar lá O meu Preset E o Mod de Rua Vai chegar aqui Botão direito Vai copiar E vai chegar aqui Nessa pasta E vai colar Vai subir Aí você vai apertar Em Substituir Todos Tá ligado? Aí vai substituir Todos os arquivos Aqui da pasta Citizen Tá ligado? E vai colocar diretamente A minha Fechou? O Mod Vai abrir a pasta Mods Tá ligado? E vai arrastar O LaRules Para cá O Preset Rapaziada Eu recomendo vocês Usar o Preset Ou vocês jogam O Preset Aqui Nessa área Ou vocês copiam Esse diretório Aqui ó Copia esse diretório Abra o 5M Aperta Home E joga o diretório lá E seleciona O meu Preset Fechou rapaziada? E é isso Muito rápido e fácil Usar esse Mod gráfico Maravilhoso Super otimizado aí Fechou? Já deixa o likezão No vídeo aí Compartilha para geral Usar esse Mod maravilhoso Tamo junto é nóis